Vou botar motivos pra gente te amar cada vez mais. Eu queria fechar aqui a minha mensagem de amigo, tá? Que eu trouxe pra você pra caramba, você sabe disso. Você é uma pessoa bacana, sou uma trabalhadora, trabalhadora. Independente do que as pessoas falam, você é você e não muda por ninguém. Por alguém, por alguém, por alguém, por alguém, por alguém, por alguém, por alguém. Eu quero ser feito pra você. Eu quero que você possa fazer parte do evento muito deficiente do importante programa da Invergócio. Eu quero que você possa fazer parte do evento muito importante do evento muito importante do evento muito bonito. Obrigado! Beleza, belaza, 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 belaza! Tchau! Deu de adiante! Parabéns! Que bom pra você! Pai, bolo! Tô pra receber depois da... Sem barulho! É uma honra fazer parte dentro da sua família e pela sua unidade. Que é muito sensacional pra mim. Eu te amo, beijo e beijo. Boa fé. Muito bom. Eu trabalho muito. E a gente colhe, porque a gente canta. Um beijão grande no seu coração. Não é que eu sou fero, mas eu sou ferozinha. Beijo e tchau. E aí eu te amo, do coração e do coração. Marocô, amigo. Eu te dou aqui. Eu te dou aqui. Até hoje. Eu só tenho que te agradecer pelo que você tem seguindo minha vida, tá? Você me ajudou demais. Você foi uma pessoa muito excepcional pra mim. Você sabe tudo o que eu passei na vida. E você é muito grande, sabe? Sem você eu não te pagaria nada. Eu não teria nada. Eu agradeço muito, tá? Muito obrigado, professor. Filha, mãe, tem muito orgulho em ti. Se a gente disse isso várias vezes. Ele foi uma pessoa vencedora. Para, Bob. Para, Bob. Para. Para, Bob. Para. 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 Para.